Olá a todos, eu sou Sérgio Calongo Tchiswak, enfermeiro e mestre pelo programa em Ciências da Saúde da PUC Campinas. No artigo Avaliação do Impacto da Música como Redutor de Ansiedade e no Atendimento Odontológico de Crianças, publicado na RGO Revista Gaúcha de Odontologia, volume 68, junto com o meu orientador, professor Dr. Sérgio Luiz Pinheiro, que é co-autor do artigo, trataremos do uso da música no cuidado e atendimento odontológico de crianças. Muitos pacientes e crianças, inclusive, relatam medo, ansiedade e estresse quando submetido a algum tratamento odontológico. Inúmeros fatores são causadores dessas situações. Dentre esses fatores, nós podemos citar o consultório, podemos citar o próprio tratamento e o equipamento e maquinário, os equipamentos usados durante a atenção e o atendimento a esses pacientes. O controle da ansiedade e odontologia é de extrema importância, pois resulta nas melhores condições de tratamento, tanto para o paciente e para o profissional. A música é uma alternativa, porque ela é relaxante e confortável. Também ela diminui os níveis de cortisol. Atua fisiologicamente, diretamente sobre a pressão arterial sistólica e diastólica. Emocionalmente, a música atua no aumento da serotonina e atuação nas áreas cerebrais responsáveis pela recompensa. A música pode modificar também a ativação cerebral durante o estímulo da dor. Ela é não invasiva, ela é econômica, eleva o humor, bem aceito pelos pacientes, motiva e diminui os níveis de estresse. Durante a nossa pesquisa, nós tivemos dois grupos. Tivemos o grupo controle com 20 N20, que foram 20 crianças incluídas, e tivemos o grupo experimental com um grupo com 20 crianças. Essas 20 crianças que estavam no grupo experimental, elas foram submetidas a uma escolha das músicas, conforme o seu gosto, quanto ao repertório. E assim, os instrumentos que nós aplicamos na nossa pesquisa foram a ficha de coleta, nós avaliamos a frequência cardíaca através do oxímetro de pulso, e usamos também a avaliação através do próprio oxímetro para poder medir a saturação de O2. Nós tivemos uma escala de dor e uma escala de ansiedade. Quanto ao uso da música como método atuante para diminuição dos níveis de ansiedade, houve redução significante na frequência cardíaca pulso nas crianças que escutaram música durante o atendimento odontológico, durante o processo da nossa pesquisa. Muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais!